O que que é esse? Balança a água porra, que mudar de cor sozinha Deu chiclete mano, que eu já tô na adrenalina Aí sim, que começa os trabalhos, aí sim Nas catuca novinha, tu tá na onda, 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 onda Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança Putaria, é putaria pra aspirar É putaria, é putaria pra aspirar É muito louca de balão, muito louca de bala É putaria, é putaria pra safar É putaria, é putaria pra safar Tomara pra ela, e tomara pra ela Aí sim, que começa os trabalhos, aí sim Nas catuca novinha, é putaria É putaria, é putaria pra safar Aí sim, que começa os trabalhos, aí sim Nas catuca novinha, é putaria É putaria, é putaria pra safar Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser meu amor, que ser treino na divulgação, né? Balança a água, porra Que mudar de cor sozinha Deu chiclete mano Que eu já tô na adrenalina Aí sim, que começa os trabalhos Aí sim, nas catuca novinha Tu tá na onda, na onda, na onda, na onda, na onda do quê? Tu tá na onda, na onda, na onda, na onda, na onda do quê? Ela desce na onda da bala Ela sobe na onda do lance Putaria, é putaria pra aspirar É putaria, é putaria pra aspirar É muito louca de balão, muito louca de bala É putaria, é putaria pra aspirar É putaria, é putaria pra aspirar Então, um crack pra ela E dá uma replay pra ela E aí, sim Que começa os trabalhos Aí sim, nas catuca novinha É putaria, é putaria pra aspirar Aí sim, que começa os trabalhos Aí sim, nas catuca novinha É putaria, é putaria pra aspirar Amém.